Abençoa Senhor as famílias amém, abençoa Senhor a minha também, abençoa Senhor as famílias amém, abençoa Senhor a minha também, bom dia Eliane, bom dia a todos que estão nos assistindo, mais uma manhã juntos rezando o texto junto com a sua família e a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oração do dia, ó Deus que preparaste para nós, nossa fraqueza ao auxílio-lhes necessário a nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. Evangelho de João Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já tinham subidos já tinham subido. Então, também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram, então, não é este a quem procuram matar? Eis que falem público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas, este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno a esse e não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou, então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por suas atitudes alicerçadas na justiça, o justo é perseguido. Justo, por excelência, é Jesus, que impôs no Pai toda a confiança, certo de que muitos males se abatem sobre o justo. Mas o Senhor de todos, eles o liberta. Então, o que fez Jesus nesse momento? Ele confiou em Deus. O que que ele tinha colocado pra ele, né? Então, ele estava confiado, seguro, na fé dele em Deus. Da sua libertação, o que que ia acontecer com ele, ele não tinha medo. Ele tinha fé, ele tinha confiança. E ele falou, só eu conheço. Então, ele conhecia o propósito de Deus, né? Ele conhecia a verdade. Ele era inocente, mas ele era perseguido. Como muitos de nós, os seres humanos, né? São perseguidos também, sendo justos. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que confiar, entregar a nossa vida a Deus. Pedir a presença dele, que ele nos direcione, nos encaminhe pelo caminho reto, pelo caminho seguro. E sempre na justiça. E é essa justiça de Deus que nós precisamos. Que nós confiamos nela todos os dias. Entregamos a nossa vida na mão do Senhor. Nesse momento, nós queremos colocar nossas intenções, do nosso texto, da Sagrada Família, nesta manhã. Colocando por todas as famílias de Conceição da Araguaia, pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que sofrem com as enchentes, que sofrem por injustiças, por as famílias que também sofrem nessa guerra na Ucrânia. Nós pedimos tanto, pedimos, Senhor Jesus, que dai a paz para aquele povo, para todos que estão sofrendo nesse momento. Que todos que estão sendo injustos, que estão perseguidos. Então, nós colocamos na mão do Senhor, pedimos essa intercessão também à Nossa Senhora, que possa estar olhando pelas nossas orações, atendendo nossos clamores. Então, eu quero colocar aqui diante do Senhor, a minha família, a família da Eliane, que o Senhor possa estar olhando por cada um de nós. Nos dando força, dando coragem, para lutarmos cada dia mais. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os ponsos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Onde há de vir julgado, vive os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos. Guiai, sustentai, protegei as nossas famílias na paz e no amor e aumentai a nossa fé. Louvamos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvamos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvamos a Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério. Contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogais por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José. Nossa Família, vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida Segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém Sagrada Família, rogai por nós, em nossa esperança de sermos santos Jesus, Maria e José, nossa família vossa é 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 Jesus Maria Família que reza unida Permanece unida Terceiro mistério Contemplamos a Sagrada Família No templo Sagrada Família Rogai por nós e nossos filhos Jesus Maria Jesus Maria Nossa Família Jesus Maria Nossa Família Jesus Maria Nossa Família Nossa Família Nossa Família 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 que reza unida Permanece unida Quarto Mistério Contemplamos A Sagrada Família que foge E regressa do Egito Sagrada Família Rogai por nós e nossa esperança De sermos santas Jesus Maria e José Nossa Família você é 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 Jesus Maria e José Nossa família vossa 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 é Família que reza unida Permanece unida No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus Jesus Maria e José Nossa família vossa é 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 Família que reza unida, permanece unida Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança nossa salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa, desses vossos olhos misericordiosos a nós movei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Sagrada Família, Jesus, Maria e José Exemplos de amor e santidade Acolhei a súplica que vos fazemos Para que imitando-vos a vossa imagem O mundo seja uma grande família Na qual só reina a paz e o amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Nós estivemos Estivemos, estaremos Nós estivemos, estaremos sempre reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Bom dia a todos Amém 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 Obrigado.